Música Fomos ao nascer condenados a amar a diferença, a amar os diferentes. Viemos da margem, somos a antissinfonia que estorna da estreita pauta da melodia. Não cabemos dentro da moldura, somos dilacerados como todos os filhos da paixão, briguentos, desaforados, unidos, livres, como meninos de rua. Quando o inimigo não fustiga, inventamos nossas próprias guerras. Desenvolvemos um talento prodigioso para elas. Com nossas mãos, sonhos, desavenças, compomos um rosto de peão, uma voz rouca de peão. O desassombro dos peões para oferecer ao país, para disputar o país. Por sua boca dissemos na fábrica, nas praças, nos estádios, que este país não tem mais donos. Em 84, viramos multidão, inundamos as ruas, somamos nosso grito ao grito de todos. Depois gritamos sozinhos e choramos a derrota sobre nossas bandeiras. 88, como aprender a governar, a desenhar em cada passo, em cada gesto, em cada dia nova que nossa boca anunciou. 89, encarnamos a tempestade, assombrados pela vestigem dos ventos que desatamos. Venceu a solidez da mentira, do preconceito. Três anos depois, pintamos a cara como tantos e fomos para a rua com os nossos filhos. Inventaram o arco-íris e a indignação. Desta vez, a fortaleza ruiu diante dos nossos olhos e só havia ratos depois dos muros. A fortaleza agora está vazia, ou povoada de fantasmas. O caminho que conduz a ela passa por muitos lugares. Caravanas, pelas estradas empoeradas, pela esperança empoerada do povo, pelos mandacarus e juazeiros, pelos seringais, pelas águas da Amazônia, pelas parreiras e pelos pampas, pelos cerrados e pelos babaçoais. Mas, sobretudo, pela invencível alegria que o rosto castigado da gente demonstra a sua passagem. A revolução que acalentamos na juventude faltou. A vida não. A vida não falta. E não há nada mais revolucionário que a vida. Fixar, fixar suas próprias regras, marca a hora e se põe de nós, incontornável. Os filhos da margem têm os olhos postos sobre nós. Eles sabem, nós sabemos que a vida não nos concederá outra oportunidade. Hoje, temos uma cara, uma voz, bandeiras, temos sonhos organizados. Queremos um país onde não se matem crianças que escaparam do frio, da fome, da cola de sapateiro. Onde os filhos da margem tenham direito à terra, ao trabalho, ao pão, ao canto, à dança, às histórias que povoam nossa imaginação, às raízes da nossa alegria. Aprendemos que a construção do Brasil não será obra apenas de nossas mãos. Nosso retrato futuro resultará da desencontrada multiplicação dos sonhos que desatamos. Pedro Tierra, 1994. Para quem não sabe, companheiros e companheiras, Pedro Tierra é um amigo nosso, é um militante do PT, um dirigente petista, que como muitos de nós, construiu o partido e escreveu sua poesia aonde estava pisando o seu chão, na construção do nosso partido, dos nossos sonhos, dos nossos governos e da nossa transformação. Boa noite, companheiros e companheiras. Companheiros e companheiras de sonhos, de lutas e conquistas. Aqui é o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Há 38 anos, defendendo a democracia, a igualdade e os direitos do povo brasileiro. Há 38 anos, fazendo história e transformando a realidade. O PT nasceu de baixo para cima, rompeu contradições políticas autoritárias e deu enorme contribuição para a democracia. Mas vencemos quatro eleições presidenciais e mostramos que era possível governar esse país de outro jeito, incluindo os pobres e os trabalhadores, oferecendo oportunidade aos negros, aos indígenas, reconhecendo direitos de quem sempre foi discriminado. Mostramos que o Brasil podia ser um país soberano, respeitado, melhor e mais justo. Somos a expressão de um projeto de mudança social, que permanece vivo nos corações e mentes do Brasil. E o nome desse projeto é, mais uma vez, o nome do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. A ele, dedicamos esse ato de aniversário do PT, reafirmando que Lula é o nosso candidato à presidência da República. Vamos lutar, vamos lutar em todas as frentes e com todas as forças, para garantir o direito do povo brasileiro, votar em quem melhor o representa, para que o Brasil retome o caminho do desenvolvimento, com inclusão social, pela igualdade e pela justiça. Viva o Partido dos Trabalhadores! Viva o Partido das Trabalhadoras! Depois dessa introdução, nós queremos dar início à composição da nossa mesa, convidando, primeiramente... Primeiramente, fora a Temer, né, gente? Convidando para compor aqui a nossa mesa, os nossos deputados e deputadas estaduais, federais, os nossos senadores e senadoras, para ficar aqui na nossa mesa. Convidar também os membros da Executiva Nacional do PT, uma boa parte deles já está aqui, sentado à mesa. Convidar o companheiro ex-prefeito da cidade de São Paulo, o companheiro Fernando Haddad, para compor a mesa. Queríamos convidar também nosso companheiro chanceler Celso Amorim, para compor o palco aqui com a gente. Gostaríamos de convidar o companheiro intelectual, o grande lutador, Emy Sader. Convidar também, para compor o nosso palco aqui, o presidente do PT da capital, nosso companheiro Paulo Fiorillo. Convidar o vice-presidente do PT de São Paulo, o companheiro Gilmar Tato. Está no nosso palco também, a nossa companheira, ministra Eleonora Menicucci, ministra das Mulheres do governo Dilma. Já está no nosso palco também, nos orgulha muito, ele que é ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrieli. Vou falar um outro de cabeça. Dizer também, convidar para o nosso palco, o companheiro Sidney, da União Nacional dos Movimentos de Moradia. Já está no nosso palco, aqui para o nosso ato, a companheira do Levante Popular da Juventude, e vice-presidenta da Uni, Jesse Daiane. E não podia faltar, obviamente, o nosso grande companheiro, que está também no nosso palco, Eduardo Suplicy. Queremos convidar para compor a outra mesa que se encontra aqui à frente, o presidente nacional da Fundação Peseu Abamo, Márcio Póstima. Queríamos convidar também a nossa companheira, a nossa camarada, o presidente da União Nacional dos Estudantes, Mariana Dias. Representando o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e representando a Frente Brasil Popular, convidar o companheiro Gilmar Mauro. Convidar também aqui para a mesa, o coordenador da Central dos Movimentos Populares, o nosso companheiro Raimundo Bonfim. Convidar o presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, o companheiro Wagner Freitas. Convidar também aqui para a nossa mesa, o nosso líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Paulo Pimenta. Convidar o nosso líder do PT no Senado Federal, o nosso combativo, Lindembergh Farias. Queríamos convidar mais um camarada representando o Partido Comunista do Brasil, Walter Sorrentino. Convidar o companheiro Antônio Carlos Silva, vice-presidente do Partido da Causa Operária, PCO. E, obviamente, companheiros e companheiras, não poderia faltar ela, que dirige nosso partido com o brilho e a força da mulher brasileira, nossa presidente, Glaise Hoffmann. Aplausos 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 Não adianta tentarem me calar Nunca ninguém vai abafar a minha voz Quando o povo quer, ninguém domina O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O Brasil quer seguir em frente Com o primeiro homem do povo, o presidente Ele sabe governar com coração E governa pra todos com justiça e união É o primeiro presidente E tem alma do povo que tem a cara da gente São milhões de lulas voando este Brasil Homens e mulheres, noite e dia Lutar por um Brasil justo e independente Onde o presidente é o povo E o povo é o presidente Onde o presidente é o povo E o povo é o presidente Nós estamos aqui de novo cantando Por um sonho novo pra sonhar Nós estamos aqui de novo lutando Com a esperança não se cansa de gritar É Lula de novo com a força do povo É Lula de novo com a força É Lula de novo com a força do povo Venha, presidente Mas de novo com a força do povo Com vocês, presidente Lula Lula de novo com a força do povo Senhora é! Viva! Senhora é! Senhora é! Senhora é! Senhora é! Senhora é! Senhora é! Vai batucada! Fez essa excelente introdução aqui para nós, cantando o nosso dingo da eleição de 2006. Venha para frente aqui, Aline Calisto, essa sambista maravilhosa, uma salva de palmas para ela, que trouxe o nosso presidente Lula nesse momento e que vai dar outras contribuições aqui durante o nosso ato político. Falta só mais uma companheira para compor essa mesa, e é ela, nossa senadora, nossa deputada, Benedita da Silva. Agora eu vou pedir um pouquinho de silêncio para vocês. Nós vamos exibir nesse momento um vídeo sobre a história do nosso partido, e peço a atenção de todos e todas. O golpe civil militar é uma... O povo brasileiro eleita o abosto de verdade democrática, manifestando-se contra as péssimas condições de vida pela mentira dos presos políticos pelo fim da ditadura. País afora, em greves, panelaços, passeatas, a sociedade mobilizou-se, acreditando que a conquista de direitos só se daria com a superação da violência e de toda forma de opressão. A fundação do Partido dos Trabalhadores se dá nesse contexto de intensas mobilizações sociais, no dia 10 de fevereiro de 1912. O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade que tira por milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-lo. A mais importante visão que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. O PT nasce da decisão dos Trabalhadores de lutar contra um sistema econômico e climático que não pode resolver os seus problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados. Manifesto da fundação do PT. O PT nasceu de um sonho. De um sonho de muita gente. Homem e mulher que sempre estiveram na luta no Brasil. De um movimento social, daqueles que aqui estavam, nosso país, poderiam e deveriam ser vivos, soberanos e com plantação social dos trajados. O PT esteve a frente em muitas vezes. Muitos têm benefícios do povo brasileiro. O PT esteve a frente na luta pela direta jaca. Um dos de cabelos de paz. Participou da elaboração da Constituição de 1982. E nela garantiu conquistas importantes para o povo brasileiro, como os benefícios e os direitos sociais. E o PT governou em muitos estados, muitas prefeituras. E governou por 13 anos este país. E durante este ano, o povo brasileiro conheceu, na história do Brasil, as maiores conquistas na área do desenvolvimento e na área social. Infelizmente, essas conquistas hoje estão sendo derrubadas pelo golpe de Estado que nós tivemos no Brasil. Que tirou a presidenta Dilma Rousseff, legitimamente eleita, e que agora quer impedir o presidente Lula de voltar a governar o Brasil. Um golpe que está desconstruindo a nossa soberania, a nossa democracia e os direitos sociais. Mais uma vez, o PT se levanta para defender o Brasil e o povo brasileiro. Resiste, imprensa. E é uma sua culpa, na força da nossa militância, dos nossos filiados, a nossa nossa variável. É que nós nos produzimos, e o povo brasileiro, a nossa democracia. Já, na hora dele, para lá. Já. Aqui, ó. Perfeito. Essa voz ainda não tem, né? Essa voz ainda não tem. Companheirada, eu não sei se vocês observaram, lá na entrada da Casa de Portugal, está acontecendo uma exposição promovida, realizada e disponibilizada aqui para nós, pela nossa Fundação Perseu Abramo. O nome da exposição se chama Legado do PT, Nossa História. E ela está dividida em dois blocos, um de um lado, outro do outro lado da entrada da Casa de Portugal. O primeiro bloco, que se chama PT Fazendo História. E o segundo bloco, que se chama PT Construindo o Futuro. Essa exposição, companheiros, ela ainda vai rodar o Brasil. Ela já tem data marcada para o Fórum Social Mundial na Bahia, onde a Fundação Perseu Abramo vai expor esse stand com a nossa história. Então, na saída, em algum momento, depois do ato, recomendaria que todo mundo, com calma, pudesse passar, observar e assistir, ver um pouquinho da nossa exposição da Fundação Perseu Abramo. Companheiros e companheiras, eu quero, nesse momento, o nosso ato está, de fato, muito lotado, muita gente nesse ato político de aniversário do PT. Mas eu preciso que a turma aqui da frente se acomode de forma melhor, porque tem muita gente lá atrás que quer ver o ato, que quer registrar as fotos, que quer fazer os seus lives no Facebook e não está conseguindo ter acesso ao nosso ato. Então, eu pedi a essa turma da frente que consiga se ajeitar ou para a parte mais do lado, ou fazer como a nossa batucada aqui, que já sentou no chão, ocupar esse espaço também, para que todo mundo possa ver o nosso ato. A gente queria anunciar a presença aqui, ao longo do ato, a gente vai anunciar a presença dos nossos deputados. Muita gente veio de muito longe, nossos deputados, nossos companheiros de outros estados, para prestigiar o ato aqui. E queríamos anunciar, inclusive, a presença aqui, de uma parte da nossa bancada, deputado Vicentinho, de São Paulo, deputado Guimarães, do Ceará, aqui presente, deputado Carlos Aratini, daqui de São Paulo, também presente, Léo de Brito, nosso deputado do Acre, além disso, Valmir Pracidele, nosso deputado de São Paulo, Nilton Tato, de São Paulo, Ságuas, do Mato Grosso, Luziane Lins, do Ceará, e por aí vai. Ao longo do nosso ato, nós vamos anunciando a presença dos nossos companheiros e companheiras, como vocês puderam ver, tem muita gente aqui, nosso partido é uma constelação, então a gente vai anunciando ao longo do ato. Bom, vamos dar início, de fato, ao nosso ato, com as nossas intervenções políticas, e queremos convidar o presidente da Fundação Perseu Abramo, o companheiro Márcio Postman, para fazer a sua intervenção. Pedindo a nossa turma aqui, a nossa companheirada, para se ajeitar, para poder sentar. Todo mundo quer acompanhar o ato, por gentileza. Olá a todos e todas, nosso abraço fraterno e solidário, cumprimentar a todos os militantes que estão aqui presentes, bem como aqueles que nos acompanham pelas redes, pela internet. celebrar o nosso aniversário de 38 anos, dirigindo a presidenta do nosso partido, a Glaze, e o nosso sempre-presidente, Lula. Há pessoas e instituições que, aprisionados pelo passado, concebem o tempo presente apenas e tão somente como uma repetição do passado. Companheirada, só um segundo, Márcio. Companheirada, vamos tentar fazer um esforço para sentar. Se não for possível sentar, nós vamos ter que fazer um esforço de paciência, porque a gente tem muita gente querendo assistir. Infelizmente, não é a primeira vez, mas também não vai ser a última, porque o nosso partido é muito grande, temos que fazer um esforço para todo mundo poder assistir, ouvir as intervenções. Então, por favor, vamos dar continuidade na fala do nosso presidente, Márcio. Muito obrigado. Dizia, então, que há pessoas e instituições que, aprisionados pelo passado, compreendem o tempo presente como mera reprodução do passado. Isso seria verdade se não houvessem as ideias, as organizações, a vontade de lutar, e instituições como o Partido dos Trabalhadores, que, desde a sua criação, buscou mudar o rumo da história do nosso país e do mundo. É com essa convicção que apresentamos uma pequena amostra da trajetória do nosso partido e de suas lutas, que foram fundamentais para a experiência de governo que começamos em 2003 no Plano Federal, mas, muito antes disso, nas administrações municipais, nos governos estaduais e nas diversas presenças, nas representações do Legislativo. Essa amostra que nós abrimos aqui, no dia de hoje, percorrerá o Brasil, estará nos mais diferentes locais do Brasil, do Fórum Social Mundial, porque a nossa perspectiva é que, para entender o presente, é preciso conhecer o nosso partido, o nosso passado. E, mais do que isso, preparar o futuro do nosso governo significa atuar fortemente no nosso presente. E estabeleceremos, agora, no dia 9, o grande fórum de apresentação das ideias para o Brasil, de todo o esforço que o nosso partido fez através do programa Brasil que o Povo Quer para construir, de fato, na luta, na nossa história, ouvindo a todos os segmentos, uma nova síntese que permitirá governar o Brasil e mudar, de fato, o rumo da nossa história. Essa é uma tarefa de cada um de nós e que o nosso partido vem, ao longo do tempo, cumprindo com o seu compromisso histórico e que cada um de nós levará adiante pela força e a vontade de mudar o Brasil. Muito obrigado. Viva o PT! 38 anos de luta! Agradecer ao companheiro Márcio Postman pela sua intervenção, registrar a presença do presidente estadual do PT do Rio de Janeiro, o companheiro Osto Coacuá, registrar a presença do deputado estadual também do estado do Rio de Janeiro, Zeidã, registrar a presença dos vereadores e vereadoras da capital de São Paulo, o companheiro Reis, Donato, a companheira Juliana, o companheiro Alfredinho. E, na medida do possível, nós vamos registrando as outras presenças. Convidar agora para fazer a sua intervenção a companheira, a presidenta da União Nacional dos Estudantes, Mariana Dias. Bem, boa noite a todos e a todas. A todos e a todas. Quero cumprimentar a presidenta Glaze e o presidente Lula, a todos os companheiros e militantes do Partido dos Trabalhadores, acompanhada, desculpa, Mariana. Acompanhada, eu peço paciência mais uma vez, nossos convidados aqui estão fazendo intervenção, peço paciência, porque não tem mesmo como a gente resolver o tamanho da nossa militância, então vou pedir mais uma vez paciência em relação às pessoas que estão de pé. Obrigado, Mariana. Quero parabenizar o Partido dos Trabalhadores pelos seus 38 anos de vida e quero saudar de forma muito especial a combativa juventude do Partido dos Trabalhadores, que são bravos companheiros na construção da União Nacional dos Estudantes e na disputa e na organização da juventude do nosso país. Venham aqui nesta noite pela importância que o PT tem na história da democracia do nosso país e pela construção do nosso país também. O Partido dos Trabalhadores, sem dúvidas nenhuma, deu contribuições inegáveis para que a gente pudesse transformar e mudar a história do nosso país. Uma história mudada a muitas mãos, a luta dos trabalhadores, a luta dos movimentos sociais, mas também por conta da luta do Partido dos Trabalhadores. E em tempos tão tenebrosos, em tempos tão difíceis, nós precisamos desejar a organizações como o PT vida longa e muita fortaleza. Porque a política tem sido criminalizada, porque o judiciário tem feito da política do nosso país um refém e tem cometido muitas injustiças, como é o caso do ex-presidente Lula, que é um injustiçado. A justiça brasileira faz injustiça com as suas próprias mãos quando decide perseguir o ex-presidente Lula por ser um candidato popular nas pesquisas e um candidato popular entre o nosso povo. E muito por isso, o dia de hoje é um dia de lembrar da história do PT, de ter um sentimento de nostalgia, mas sem dúvidas nenhuma, a data do nascimento é também o momento em que a gente precisa pensar daqui para frente, na construção do nosso país e no futuro do nosso país. Os desafios são imensos e nós precisamos de organizações como o PT e como os movimentos sociais em que tem relação com o Partido dos Trabalhadores cada dia mais fortalecidos e por isso eu trago o abraço fraterno da juventude e dos estudantes brasileiros a essa organização tão importante. Vida longa, parabéns, viva o Partido dos Trabalhadores. Obrigado, Mariana. Pedir aos companheiros que forem fazer intervenção Aonde somos nós? Nossa força e nossa voz Aonde somos nós? Nossa força e nossa voz Anunciei a presença aqui de alguns deputados estaduais da nossa combativa bancada de deputados estaduais daqui de São Paulo a começar pelo líder da nossa bancada deputado Alencar Santana em seguida nosso companheiro Barba deputado estadual Luiz Fernando Luiz Turco Geraldo Cruz e o nosso companheiro Zé Américo deputado estadual Anunciei a presença também do nosso companheiro ministro do governo Dilma nosso conhecido do estado de São Paulo Aloysio Mercadante E também a presença da nossa companheira Maria Clara diretora de mulheres da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas Convidar para fazer a sua intervenção representando o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e a Frente Brasil Popular o companheiro Gilmar Mauro Boa noite companheiros e companheiras duas razões nos trazem aqui querida presidenta Gleice querido presidente Lula e demais convidados o primeiro é parabenizar a cada um e cada uma militante que fez esses 38 anos de história o PT surge num tempo histórico de combate a uma ditadura articula dentro dele a classe operária articula sem terra articula sem teto negros professores intelectuais na luta contra o golpe militar e se constitui no maior partido de massas da história desse país mais que isso nós estamos de volta a um novo período de golpes agora muito mais fortes com outros instrumentos políticos organizativos entretanto enfrentando talvez pior do que o momento que deu o surgimento esse momento da conjuntura e para isso eu quero chamar atenção muitos analistas diziam que não haveria o impeachment houve muitos diziam que não passava no senado passou muitos diziam que a reforma trabalhista não passaria passou muitos diziam que não havia tempo hábil Lula para te condenarem arrumaram tempo hábil para condenar por isso companheiros e companheiras não vamos titubear o circuito do golpe não se fecha se o Lula for candidato a presidente da república o circuito do golpe não se fecha e por essa razão é que não há outra alternativa para a militância de esquerda e progressista nesse país a não ser tomar as ruas e transformar a luta de massas numa constante não só para que esse presidente metalúrgico volte a ser o presidente no Brasil mas para a gente derrotar definitivamente o golpe no nosso país por essa razão digo e repito caso haja prisão do Lula não vai ir sozinho seremos milhões juntos e por isso nós estaremos juntos parabéns PT pelos 38 anos de história obrigada Gilmar a luta é pra valer MST a luta é pra valer MST a luta é pra valer MST quero convidar a companheira Aline Calixto para fazer mais uma para nós pois a fala do nosso companheiro é muito significativo fazer a música que eu juntamente com o Dani Júnior no violão e o Carlos Café na percussão faremos agora ela tem mais de três décadas mas ela é muito atual ela fala do nosso clamor o nosso clamor pela verdadeira justiça que não está sendo feita que não é que a gente conhece pelos nossos direitos pelo acesso à educação pelo direito à terra pelo não genocídio do povo negro das mulheres dos LGBTs e eu canto pra vocês a todos vocês agora o canto das três raças ninguém ouviu um solo sartido no canto do Brasil um lamento triste sempre voou desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lado acabou nevei doou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares onde se refugiou fora a luta dos confidentes pela quebra das forrentes nada adiantou e de guerra em paz de paz em guerra todo o povo dessa terra quando pode cantar de dor de dor Que boa noite, dia És um descedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como solução de dor Vem comigo! Muito obrigado! Obrigado, Aline! A gente queria, também companheirada Anunciar aqui a presença Nosso ex-presidente nacional do PT Nosso companheiro Rui Falcão Anunciar a presença Do presidente do PT da Bahia Everaldo Anunciação E do nosso deputado estadual paulista Companheiro Carlos Néder Queremos convidar para a próxima intervenção O coordenador da Central de Movimentos Populares Raimundo Bonfim Boa noite, companheiros Companheiras Queria saudar toda a militância Do Partido dos Trabalhadores Aqui presente Queria fazer uma saudação A militância dos movimentos populares Também aqui presente Queria saudar em especial Toda a militância da União dos Movimentos de Moradia Aqui representada pelo companheiro Cid Eusébio Que está aqui conosco na mesa E saudar também Toda a militância do Vermelho Para lutar na pessoa do companheiro Roberto Que também aqui Mobilizou uma grande quantidade de militância Dizer, companheiros Saudar a nossa companheira Grace Aliás, eu vi um comentário Diz que a companheira Grace Estava sendo taxada de muito movimentista Seja mais movimento, companheira Grace Seja mais movimento É isso que a militância do PT Tem clamado para que cada vez mais O Partido dos Trabalhadores E seus dirigentes Tenha mais a relação com os movimentos sociais Saudar o copeiro Lula E dizer Que não é qualquer coisa Depois de um massacre Diário Contra o Partido dos Trabalhadores O PT ainda ser E de goleada O partido de maior preferência Do povo brasileiro Isso não é pouca coisa Porque a Rede Globo E todo o sistema Conorquestrado é de comunicação Da mídia comercial No nosso país Não faz outra coisa A não tentar destruir O Partido dos Trabalhadores Perseguindo a sua maior liderança Que é o companheiro Lula E com todo o respeito A que outras organizações partidárias Vejam que os camaradas do PCdoB E de outras agrameações O Partido dos Trabalhadores É a obra mais acabada Que o povo brasileiro Já criou E sustenta Por 38 anos Da história do Brasil Isso não é pouca coisa E aqui está A militância partidária A militância do movimento social Que tem enfrentado O golpe nas ruas A retirada de direito Obviamente junto com a militância Do PCdoB Do PSOL E de um conjunto De forças políticas Do nosso país Mas aqui também Está uma militância Que não tem medo De defender a candidatura Do ex-presidente Lula De erguer o morte Que a eleição Sem Lula é fraude A Central de Movimentos Populares Já tem uma resolução Não só no sentido De que a eleição Sem Lula é fraude Como de total apoio A candidatura Do nosso companheiro Lula É legítimo E é muito bem E é democrático Com direito Os companheiros apresentaram A candidatura da companheira Manuela Tem até líder de movimento popular Também colocando a pré-candidatura À disposição Mas o presidente Lula Como disse o nosso querido João Pedro Stede É o candidato do povo brasileiro É o candidato do povo brasileiro É o candidato da maioria Dos movimentos sociais E é o candidato Que a direita e a elite Tenta a todo momento Afrechar o circo do golpe Mas nós estamos resistindo nas ruas Nós vamos resistir E nós temos desafio muito importante Em primeiro lugar Continuar a luta Contra a retirada de direitos Porque eles retiraram Aqui está a militância Que impediu a aprovação Da reforma da Previdência Mas aqui está a militância Que vai garantir A candidatura do Lula O direito do Lula A ser candidato E eleger o Lula Para que a gente possa impedir Esse golpe A continuado no nosso país Portanto Viva a militância do PT Viva a militância do movimento popular Lula presidente Obrigada companheiro Raimundo Continuar aqui Anunciando a presença Dos companheiros e companheiras Que compõem a nossa executiva nacional A companheira Luziane Lins O companheiro Luiz Dulce O companheiro Alberto Cantalice O companheiro Marco Socol A companheira Gleide Andrade Na medida que for passando alto Eu vou saudando e registrando as presenças Aqui de mais companheiros e companheiras A gente queria expandir um pouquinho mais a nossa mesa Com dois companheiros Que são muito valorosos também O primeiro é o companheiro Adilson Araújo O presidente da CTB Companheiro Venha sentar aqui na mesa conosco E agora vocês sabem também Que nós podemos voltar Não só porque nós fizemos o que fizemos Mas porque nós temos muito o que fazer E quem está organizando o programa de governo Do nosso presidente Lula É o nosso companheiro Que é o coordenador do programa de governo E também ex-prefeito da cidade de São Paulo Fernando Haddad Por favor, senta aqui na mesa Convidar a companheira Representando o Levante Popular da Juventude Jesse Daiane Para fazer uma intervenção aqui para nós Boa noite, companheiras e companheiros Boa noite Sou Jesse Daiane Sergipana, nordestina Morando aqui em São Paulo agora Para construir a luta com a juventude brasileira Vim aqui na noite de hoje Parabenizar os 38 anos de luta Resistência e história do Partido dos Trabalhadores Parabéns a toda a militância Que constrói essa longa estrada De muita luta e resistência Queria saudar aqui em nome da Presidenta Glaze Todos os militantes e companheiros e companheiras Dos Partidos Trabalhadores Que são grandes aliados nossos Na luta cotidiana E por fim, companheirada Passar um simples recado Não vou falar aqui tanto de conjuntura Que vários companheiros já falaram e muitos vão falar Eu vim fazer um anúncio de primeira mão Que o Levante Popular da Juventude Definiu recentemente Que além de defender que Lula Tem que ser candidato a presidente Que nós já estaremos na campanha Para que ele seja presidente da República em 2019 Essa definição foi tomada recentemente Pela nossa direção nacional E a gente já está à disposição Em 24 estados mais do Distrito Federal Onde existe juventude organizada Nas escolas, universidades, periferias Para somar com quem mais quiser chegar Para a gente fazer uma bela campanha E construir Devolver o Brasil para os brasileiros Devolver o direito da juventude Sonhar em ter uma universidade Em permanecer na universidade Em não ser exterminada nas periferias Como acontece hoje com a juventude pobre e negra E ter o direito de viver com dignidade Com trabalho, com direitos trabalhistas E é esse Brasil que a gente quer devolver A juventude brasileira Por isso já estamos desde já em campanha Lula presidente Brasil urgente Boa noite, cooperado Obrigada, companheira Jessy A gente queria convidar para uma saudação também Nosso companheiro que acabou de chegar na mesa Adilson Araújo, presidente da CTB Bom, não combinaram comigo Portanto, vou fazer meu discurso no improviso Mas assim São 38 anos de um partido De um partido que construiu Uma bonita história Nós temos partidos de esquerda Que são Diria A imagem do nosso povo A esquerda brasileira Ela tem Muita responsabilidade Com o futuro próximo do nosso país E é verdade Que o aprendizado Sobretudo a luz Da importante compreensão que teve a esquerda Desde a batalha de 89 Quando ouvimos ecoar Aquela célebre canção Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Aquilo ali marcou na nossa vida E eu penso que o exercício da democracia O ciclo mudançista Liderado por essa liderança Que de forma inconteste Não há pessoa igual no mundo O Lula é o Lula E o Brasil Depende de pessoas como o Lula Para liderar Um novo curso Essa página obscura Ela demanda Muita audácia Da nossa parte Nós vamos ter que perseverar A presidenta Gleice sabe disso O Walter Sorrentino sabe disso O PCO sabe disso A dona de casa sabe disso O estudante sabe disso Só quem não se esforça em saber É essa elite Que não gosta do nosso povo Paciência Eles perderam Uma, duas, três, quatro Se tiver eleição novamente A esquerda unida De braços dados Nós vamos empreender Uma nova derrota Porque o nosso povo Não quer mais Essa agenda Essa agenda de desmonte Depõe contra os sonhos Do nosso povo A gente precisa dialogar No café da manhã No almoço No jantar Sair um pouco Desse diabo Dessa tela Dessa rede globo Que criminaliza Os movimentos sociais Que maltrata O nosso povo Que quer nos submeter As esmolas Ao rebaixamento Nós não nascemos Para ficar subordinado Ao imperialismo norte-americano O nosso povo Costumou aprender O que é bom Nós queremos O nosso povo nutrido Nós queremos O nosso país desenvolvido Nós queremos Gerar emprego Nós queremos Ganhar E nós vamos ganhar Tudo de volta Que eles querem Não tirar É por isso Que o presidente Lula Que inicia Uma nova caravana Vai saber liderar Uma frente ampla De esquerda Para que a gente Possa Efetivamente Sacudir a poeira E dar a volta Por cima A luta Até a vitória Parabéns Ao partido Dos trabalhadores Muito obrigada A companheira Dilson Pela sua contribuição Registrando as presenças Aqui Do companheiro Romênio Pereira Micaela Costa Anny Moura Silvana Donati Najara Bento Janaína Oliveira Ellen Costa Sara Gabriela Moara Saboia João Paulo Farina Carlos Árabe Emílio Souza Fátima Cleide Companheiro Ivan Alex José Magalhães Jussara Dutra Márcio Macedo Márcio Tavares Márcio Das Chagas Nilton Tato Lindenberg Faria O companheiro Paulo Pimenta E a nossa Presidenta Glaise Hoffman Essa é a nossa Executiva Nacional Já tinha registrado Algumas presenças Anteriormente E agora registrei O resto da nossa Executiva A gente queria também Registrar a presença Do nosso companheiro Zé Maria Presidente da FUP Federação Única Dos Petroleiros Que defende a Petrobras Há tantos anos E convidar pra falar Nesse momento O nosso camarada Nosso companheiro Antônio Carlos Silva Vice-presidente do PCO Partido da Causa Operária Boa noite Companheiras e companheiros É um prazer Estar aqui com Todos vocês Queria Saudar a Presidente Glaise Em nome dela Toda a militância Do PT Trazer O abraço Do Partido Da Causa Operária E lembrar que Nos últimos anos Uma ampla parcela Da direita E infelizmente Até setores da direita Da esquerda Que se dizem de esquerda Comemoraram Uma suposta morte Do PT Eles anunciaram Que o PT Ia falir Que o PT Já era E Passaram A comemorar Essa suposta falência E até A disputar Aquilo que seria A elança Do PT Nós vemos Com muita alegria Que esse Prognóstico Não se realizou Que pelo contrário O PT Enfrentando o golpe Está se fortalecendo E por isso O nosso partido Que desde o primeiro momento Viu com muito maus olhos Essa política Denunciou os ataques Ao partido Dos trabalhadores Desde Dos processos Fraudulentos Contra o companheiro José Dirceu Que nós devemos lembrar Nessa noite E outros dirigentes Do PT Que se juntou Aos companheiros Que estão nessa mesa Para lutar Contra o impeachment Fraudulento Da presidenta Dilma Rousseff Uma mulher honesta Que saiu Do Palácio do Planalto Com atestado De idoneidade Não roubou Nenhum grampo Do Palácio E foi destituída Por essa quadrilha De criminosos Que acabou De aprovar A intervenção Militar No Rio de Janeiro Por isso Companheiro Nós queremos Saudar o aniversário Do PT E se colocar Rapidamente Também Diante da situação Difícil Que nós temos Pela frente Mais do que nunca É necessário A nossa unidade A nossa unidade Porque nós estamos Diante de uma situação Em que a intervenção No Rio de Janeiro Mostra que a direita Que não tem candidato Para derrotar O companheiro Lula Em eleições limpas Está disposto Está disposto a tudo E como anunciou Os golpistas Generais Eles estão trabalhando Com aproximações Sucessivas Eles não querem eleições Para garantir eleições Diretas Democráticas Vai ser preciso Uma grande luta E uma grande mobilização Dos nossos comitês E da nossa militância E por isso Eu encerro Dizendo Companheiros Que é necessário Fortalecer A nossa mobilização Os comitês Chamados A construção Pelo nosso partido Pelo PT E por todos aqueles É necessário E a luta Porque se é importante As iniciativas jurídicas As iniciativas parlamentares Nós temos que ter claro Que só vai ser possível Ter Lula presidente Através de uma mobilização Revolucionária Não vai ser por acordo Vai ser na rua Pelos meios Que forem necessários Parabéns ao PT E vamos enfrentar o golpe Derrotar o golpe Através da mobilização Nas ruas Não ao golpe Pelo direito de Lula Ser candidato Pela vitória Dos trabalhadores Obrigado Companheiro Antônio Carlos Obrigado Pela saudação Dos camaradas Do PCO Queria registrar A presença aqui Do nosso companheiro Bruno Pilon Dos movimentos De pequenos agricultores Do MPA E agora chamar Para uma saudação Também o nosso camarada Walter Sorrentino Do Partido Comunista Do Brasil Saudações combativas A todas as lutadoras E lutadores sociais Do PT Aqui presentes E a saudação A Gleisi Hoffmann Que recebeu Essa importante missão De presidir O maior partido Da esquerda brasileira E a saudação A Lula Em nome de toda a mesa Lula Que é o maior E melhor intérprete Da alma E dos anseios Dos brasileiros E que a história Certamente haverá De reconhecer Como um gênio Da raça Estou aqui Para parabenizá-los Pelos 38 anos Do PT O PT Foi o maior E o melhor Experimento Da esquerda mundial No último quarto Do século XX Que persiste Até hoje E alcançou Grandes êxitos E fez O maior Partido Da esquerda Brasileira Então a minha Primeira mensagem É que vocês Se mantenham Firmes Fortes De cabeça Erguida Pelo legado Que vocês Deixaram Ao Brasil Sob a presidência De Lula E de Dilma E que se fortaleçam Vivamente Nas eleições De 2018 Minha saudação Em meu nome Pessoal Vice-presidente Nacional Mas também Em nome de Luciana E dos comunistas De todo o país Porque eu falo Também em termos Pessoais Já que convivi Muitos anos Lutamos muitas Coisas juntas Alcançamos Muitas vitórias E alcançamos Reveses Que nós devemos Ter a fibra E coragem De ter De extrair Lições Desses Reveses Hoje A comemoração Dos 38 anos Todos sabem Se dá Num dos ambientes Mais terríveis Já vividos Já vividos Pelo País O Brasil Tem a democracia Ameaçada Quando um Judiciário Se pretende Um ator Político Sem mandato Para isso A constituição Brasileira Vai sendo interpretada Cotidianamente Pelo judiciário Que deveria Defendê-la E garantir A sua Aplicação Nós Vemos a destruição Completa Num tempo Num prazo O mais Reduzido De todas As conquistas Sociais Que nós Alcançamos Algumas Desde 1930 E é nesse Ambiente Que a comemoração Dos 38 anos É também Uma comemoração De combate O PCdoB Tem o orgulho De dizer Que combatemos juntos Na resistência Ao golpe Combatemos juntos Na frente democrática Ampla Que se faz necessário Hoje Em defesa Da democracia Do Estado Democrático Direito Combatemos juntos Na mobilização Política Do nosso povo Com a frente Brasil popular E portanto Companheirada Peço calma Nesse momento Queria pedir Mais uma vez Na medida do possível Que vocês pudessem Abaixar também Companheirada Vou pedir mais uma vez Para o pessoal Que está na frente Tentar abaixar Porque tem muita gente Tentando assistir Sentado Tem uma companheira Que está passando mal Precisamos de paciência Nesses momentos Para daqui a pouco A gente continuar Com a nossa fala Do Walter Companheiros 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 Vou concluindo Para dizer O que é Essencial Para o PCdoB PCdoB e PT Estabeleceram Uma aliança estratégica Desde 1989 Perdemos juntos Três eleições Ganhamos juntos Quatro eleições E resistimos juntos Hoje ao golpe Dizer que essa aliança Em torno do Brasil Dos trabalhadores Da democracia E de mais igualdade social Vai permanecer Como uma aliança estratégica Até que a gente Cumpra o nosso dever Com o povo brasileiro Será assim Também no futuro Nós devemos Nos unir A mensagem do PCdoB É que a unidos Nós seremos mais fortes Unindo a esquerda Política e social Com as forças progressistas Com as forças democráticas Para cumprir o nosso dever E tendo Lula Com a maior liderança política Do povo brasileiro E não só da esquerda brasileira Nós precisamos Retomar o diálogo Com o povo E oferecer Saídas para a crise Crescimento Emprego Responder a chagas sociais Como na segurança pública Mas mantendo As garantias constitucionais E não provocando intervenções Malandras Como essa que Temer Decretou Nós precisamos Sobretudo Companheiros Revogar As medidas Que baixaram Durante esse um ano e meio Um pouco mais de golpe E nós precisamos Essa é a minha mensagem principal Batalhar Pelas reformas Estruturais Democráticas Que o Brasil Exige E essa batalha É a batalha Com a mobilização Política Do povo Disputando A consciência Da sociedade Brasileira Para obrigar O Congresso A abrir mão De suas Prerrogativas Que nem sempre São as mais Republicanas Portanto Termino Companheira Glaze Dizendo Que nós Temos a mensagem De estarmos unidos Antes Durante E após As eleições De outubro De 2018 Nós já temos Um programa em comum Inédito Na esquerda brasileira De cinco fundações Que servem como base De convergência Mas nós Temos que articular Estratégias em comum Para nós Levamos A luta No primeiro E no segundo Turno eleitoral Para garantir Que estejamos Juntos No segundo Turno Representando Nossas forças Um grande abraço PT Vocês são Imprescindíveis A luta Viva o PT Obrigado Companheiro Walter Sorrentino Do Partido Comunista Do Brasil Queremos Convidar O companheiro Presidente Nacional Da Central Única Dos Trabalhadores Companheiro Wagner Freitas Para fazer A sua intervenção Boa noite Companheirada Boa noite Companheiras E companheiros Eu vou ser muito breve O presidente Está cansado E nós também Só quero fazer Aqui Algumas alertas E alguns Reconhecimentos Primeiro Presidenta Gleis Presidente Lula O PT É a maior E mais bonita Construção Que a classe Trabalhadora Brasileira Realizou E realiza O PT É o principal Instrumento De luta Da classe Trabalhadora Como disse O Gilmar Nós Trabalhadores Operários Socialistas Do campo Da cidade Sindicalistas Trabalhadores Batalhadores Pela moradia Pela reforma Argária Nos organizamos Dentro do PT Porque é O PT Essa liderança Não queiram Por isso Que a burguesia Quer enfraquecer O PT Não é pelos seus Equívocos É pelos seus Acertos É porque o PT Tem a melhor Para transforma Para tirar O trabalhador Brasileiro Do atraso E o PT Tem a maior Liderança Construída No mundo Da classe Operária Que é Luiz Inácio Lula da Silva Portanto Respeitem o PT Respeitem a sua Militância Respeitem a sua Origem Respeitem a sua Trajetória E parem De achar Que vão derrotar O PT E o Brasil Para ser breve Não precisa De intervenção Militar O Brasil Precisa De intervenção Social O que o Brasil Precisa É de política De primeiro emprego Para a juventude O que o Brasil Precisa Professora Bebel É investimento Em educação De qualidade Pública Para todas E para todos As forças armadas Não sabem Combater crime Organizado Se elas querem Cumprir o seu papel Elas que vão Para as fronteiras Impedir Que o crime Organizado Entre no Brasil E que aqui Nós tenhamos No Brasil Intervenção social Nós não queremos Intervenção Nós queremos Eleição Para eleger Um presidente Eleito pelo povo Não um golpista Que está hoje No poder Sem nenhum motivo É por isso Que eleição Sem Lula É fraude Eleição Sem Lula É fraude E não ousem Colocar a mão Do Lula Porque o Lula É meu amigo Mexeu com ele Mexeu comigo Obrigado Obrigado Companheiro Wagner Da Central Única Dos Trabalhadores Fora Temer Fora Temer Fora Temer Fora Temer Eu queria convidar agora Para trocar uma palavra Com a gente Um parceiro nosso Que já tem Algumas atividades Que está sempre Junto com a gente É o nosso companheiro MC Lucas Afonso Da Zona Leste De São Paulo Salve Boa noite Para nós Está fraco Boa noite Para nós Primeza total Olha que da hora Quanta gente bonita Que riqueza Satisfação total Certo Para mim é uma grande honra Estar aqui Hoje Antes de sair lá de São Miguel Com minha mãe Pegar o metrô Para vir até aqui Eu peguei um porta-retrato Do meu pai Com o presidente Lula Em 1980 Lá em São Miguel Lá na Zona Leste Peguei Dei uma olhada E vi ali a prova De que a luta Continua mesmo E que ela atravessa Várias gerações E hoje eu aqui Enquanto MC de rap Eu acho que todo artista Toda arte Tem que ter função Tem que ter um propósito Certo Hoje eu vou passar aqui Eu vou passar uma caminhada Para vocês Eu vou recitar uma letra De uma música minha Que dialoga um pouco Com o cenário do golpe E como a coisa se deu Certo Eu queria pedir licença A todos vocês A todos e todas A todos aqui também Certo Para recitar essa poesia Certo Com licença aqui A fita é o seguinte Mais um gol contra Que muita gente A gente comemorou É cada sete a um Que cai na conta Do trabalhador A mão que bateu panela Não é a mão que lavou a panela Foi pra janela Cantar o hino De camisa amarela E amarela Morre de medo De encontrar Favela na lista De aprovados No vestibular Imagina a tortura Imagina a tortura Pra quem apoiou ditadura Encontra a filha Da empregada De beca Na formatura Aí eles não atura Aí não atura Tenha calma patrão Não dá na vista Mas seu filhão Se formou Pedindo cola Pra cotista Parece até piada Do sensacionalista O filho do chefe Põe no face Que vagabundo É artista Bolsista Mais um gol contra Faltou passar na tela Um informe De que time Era a camisa De baixo Do uniforme Do juiz Que foi conivente E pouco diz Sobre o golpe Que a democracia Tomou no nariz Com tudo transmitido Em rede nacional Com apoio da TV Do rádio Da revista Do jornal Foi cinematográfico Até escuta Ilegal Um abraço Pra quem botou fé No japonês Da federal Aí, ó Ficar esperto Ficar esperto Bagulho tá louco Com dengue Zika A chikungunha Cheia de lacuna Presidente Certo dia Estive em uma manifestação Tomei um soco na cara No meio da confusão No outro dia Jornal Me vi na televisão Policial agredido Com cabeçada na mão Os fins não justificam Gritando e batendo E batendo no peito Gritando É nós Nosso povo sagaz Desespero pro algoz Mas Eles venceram Sinal fechado pra nós Ainda vivemos como nossos pais Ou nossos avós Exalto a voz Solto meu verso na rua Correndo o risco da pós Sozinho em noite sem lua Sei que a maldade é veloz O mal também não recua Mas não estamos a sós A luta continua Primeza total Máximo respeito Máximo respeito Partido dos Trabalhadores Máximo respeito A luta continua Valeu Lucas Nosso parceiro não é de hoje E motivo tem Cada aniversário do PT É uma derrota pra Rede Globo Que tantas e tantas vezes Anunciou o fim do nosso partido Nós estamos aqui hoje Pra mostrar que estamos vivos Muito vivos E nosso candidato Lula Será mais uma vez Presidente do Brasil Podem Oi Oi Podem criminalizar o nosso partido Podem condenar Sem crime e sem provas Mas não podem prender a nossa alma Não podem prender a nossa esperança Queremos convidar Para fazer intervenção aqui A próxima intervenção O líder do PT na Câmara dos Deputados O nosso deputado Paulo Pimenta Prezados companheiros Prezadas companheiras Quero aqui Nas pessoas do presidente Lula Da presidenta Glaze Abraçar cada companheiro E cada companheiro Dizer a vocês Do meu orgulho Estar aqui representando A bancada federal Da Câmara dos Deputados Do Partido dos Trabalhadores Vários companheiros e companheiras Que estão aqui Companheiros e companheiras Que se confundem Com a luta em defesa Da democracia E da construção Do nosso partido Companheiros como Marcelo Deda João Paulo Cunha Fernando Ferro Zé Dirceu Cuxiquei Genuíno Olívio Dutra Zaratini Nosso líder até pouco São companheiros Benedita da Silva São nomes que orgulham O nosso partido E a nossa história Companheiros e companheiras Estamos vivendo Tempos difíceis Tempos sombrios O presidente Lula Sempre diz Que nunca foi fácil As coisas para nós Companheiros e companheiras Imaginem como deve ter sido difícil A dona Marisa Fazendo a nossa primeira bandeira Os companheiros e companheiras Buscando as assinaturas Para poder buscar A legalização do nosso partido Quem poderia imaginar Que 38 anos depois Nós estivéssemos aqui Ao lado Da mais importante Liderança da esquerda Desse planeta Companheiros e companheiras Que confunde A sua história A sua vida Com a história Do nosso país Eu fico pensando Eu fico pensando as vezes Presidente Lula Quando a gente Chega num evento Como esse A gente vê companheiros Com a camiseta Do Che Guevara Do Nelson Mandela Do Martin Luther King Quem será que eles Homenageiam Quando eles se reúnem Quem será que são as pessoas Que inspiram Aqueles que tem esse ódio De nós Senhor presidente O senhor É a inspiração Que mostra que a esperança Vence o medo Que a verdade Vence a mentira A história Não tem lugar Para fascistas Para traidores Quem foi Que julgou Nelson Mandela Nunca vamos saber Quem foi Que julgou A Dilma Naquela foto Histórica Vergonhosa Naquele tribunal militar Quem é que perseguia Martin Luther King Ou Che Guevara A história Reserva Porta do lixo Para os traidores E para os fascistas Hoje Nós vivemos Um momento Como esse Aqueles que Perseguem A nossa soberania A nossa democracia Serão julgados Pela história Dallagnon Sérgio Moro Carlos Fernando Ainda sentarão No banco dos réus Para responder Pelos crimes Que cometeram Traidores Lesa pátria Ventilhões Do nosso país Golpistas Nós vamos provar Que eles foram Treinados E financiados Pelos Estados Unidos Pelo imperialismo Que quer o nosso petróleo Que quer a nossa Riqueza Que quer o sangue Do nosso povo Companheiros E companheiras Nós vamos vencer Novamente Porque nós Estamos do lado Da verdade Do povo Da justiça E temos A inspiração Da nossa bandeira Do nosso presidente Da nossa militância E de todos E de todos Aqueles Que não temem Os poderosos Nós construímos A nossa narrativa Nós não tememos A Rede Globo Nós não tememos Os que nos perseguem Nós vamos defender O nosso projeto Nas ruas Nós vamos fazer De Lula Presidente E recuperar A vontade Do povo brasileiro De bater no peito E ter orgulho De ser filho Desta nação Dirigida Por um retirante Nordestino Filho do povo Primeiro operário A presidir Esta nação Um abraço Companheiros e companheiras Viva o Partido dos Trabalhadores E até a vitória Companheiros e companheiras Obrigado Nosso líder Paulo Pimenta Muito obrigado Companheiro Queria anunciar A presença também Vocês estão vendo A repercussão Internacional Que o golpe Tem tido E a atuação Do Partido Dos Trabalhadores Para denunciar Brasil afora O que está acontecendo Aqui em nosso país E isso tem um peso Grande de uma companheira Que está aqui com a gente Está na plateia Nossa secretária De Relações Internacionais E secretária executiva Do Foro de São Paulo Mônica Valente Queria chamar agora Para falar Aquele que é Nosso companheiro Também Sempre muito firme Sempre muito empolgado E é o líder Do nosso partido No Senado Da República Lindbergh Farias Companheiras Companheiros Eu tenho pouco tempo Não dá para falar Da história Desse partido Que surgiu de baixo Foi criado Pelos trabalhadores Pelos sem terra Pelos seringueiros Da Amazônia Por intelectuais Por membros Das comunidades Eclesiais De base Pela juventude É uma história É uma história riquíssima Agora Me impressiona O ódio Das elites Da Rede Globo Com o PT É porque eles sabem Esse golpe É um golpe Para vender o país Para massacrar Os trabalhadores Eles sabem Que enquanto tiver PT Enquanto tiver Lula Eles não vão conseguir Massacrar Os trabalhadores Dos brasileiros Eu digo uma coisa Para vocês A nossa história Se confunde Com a história Das lutas Dos trabalhadores Nesse país Eu, presidente Lula Tenho muito orgulho De estar ao seu lado Cada um de nós Nessas batalhas Tem que saber Nesse momento Que nós estamos lutando Defendendo o nosso partido Mas a nossa causa É uma causa maior É a causa do povo Trabalhador Da justiça social É por isso Que eles erram Eles pensaram Que podiam Nos eliminar Eles não podem Nos eliminar Porque nós somos Uma ideia Uma ideia De justiça social De transformação No nosso país Eu, presidente Lula Não tenho como Não falar Haddad Da intervenção Militar No Rio de Janeiro Porque é mais do mesmo É a mesma guerra Aos pobres E as drogas Que fracassaram Ao longo Do último período O mentor De tudo isso Dizem que foi O Moreira Franco Lá no Rio de Janeiro Em 86 O Moreira Franco Que disputava Contra o Darcy Ribeiro O Brizola Estava fazendo Os Ciepes Ele disse o seguinte Chega Em seis meses Eu vou acabar Com a violência E prometeu Uma guerra Aos bandidos Sabe o que aconteceu No Rio de Janeiro A violência estourou O índice de homicídio Foi para mais de 60 mil Por 100 mil habitantes Brizola O Moreira fechou 250 Ciepes Será que esse pessoal Não entende Que é necessário Intervenção social Políticas públicas Para a juventude Gerar empregos Eu me lembro De um traficante Da Rocinha No Rio de Janeiro Chamado NEM Que deu uma entrevista No jornal E disse Que estava perdendo Homens do seu exército Para as obras Do PAC E do presidente Lula Nós temos que investir Em educação Como fez o presidente Lula Que criou 504 escolas técnicas Presidente Eu sei que é necessário Também Reformar as polícias Uma polícia Que não haja Nessa lógica Militarizada Eu vi o ministro da justiça Dizendo o seguinte É uma guerra Em toda guerra A letalidade Eles só esquecem Que tem povo no meio Nas comunidades Tem trabalhadores Tem senhoras Tem crianças E eu digo Essa é uma guerra Contra os pobres Todo mundo sabe No Rio de Janeiro Em São Paulo Que nos bairros ricos Se vendem drogas também Mas eles só entram Daquela forma Nas comunidades Pobres Falo uma coisa Para vocês Para Jair Vocês viram Eles falando De um mandado De busca e apreensão Coletiva O que é que é isso? É poder entrar Na casa De qualquer morador De uma comunidade Eu pergunto a vocês Eles tem coragem De fazer isso Ipanema Leblô Não Porque na verdade É a velha cabeça Escravocrata Tratar cidadão De primeira classe Com cidadão De segunda classe Infelizmente É o mesmo processo Nós tivemos Trezentos anos De escravidão Sempre Encararam Os negros Os morros No Rio de Janeiro Como áreas Perigosas Antigamente Perseguiam Com capitães Do mato Agora são Viaturas Da polícia Com liberdade Para matar Pobre negro Eu falo tudo isso Para dizer que Esse tema é complexo Mas nós temos que defender Uma reforma da polícia A desmilitarização Da polícia militar Nós temos que dizer Que essa guerra As drogas De nada adianta Chega Vamos mudar O marco legal Dessa política De drogas Esse é um problema De saúde pública Não de repressão Presidente Eu vou concluir Dizendo que Essa intervenção Militar Acontece por Outros motivos O Temer E a turma Se assustou Nós tivemos Um carnaval Antiteme O carnaval Do vampirão Nós tivemos O governo Sem votos Para a reforma Da previdência Eles não tem Candidato A presidente Da república Também Perceberam Que ninguém Vai ser eleito Falando de reforma Da previdência De reforma Trabalhista Mas tem mais Presidente Eu acho Que foi um passo A mais Na construção De um estado De exceção Aqui no Brasil Colocaram os militares Na cena política Porque esse golpe Teve problemas A situação Não está fácil Para eles Quero falar A vocês Essa luta Que nós vamos Ter esse ano É uma luta Que está aberta Eles acharam Eles acharam Que era tirar Dilma Que estava Tudo resolvido Que a economia Recuperar Iam botar O Moro E a Rede Globo E nós estaríamos O PT estaria Em uma situação Muito difícil Eles imaginavam Que um tucano Estaria preparado Para ganhar A eleição Em 2018 O que aconteceu? O contrário Os tucanos Afundaram Eles fazem Pesquisa E o que acontece? Sobe Lula Sobe Lula Aí Para concluir Eles foram O seguinte Condenaram O Lula E acharam O seguinte O problema Está resolvido Que nada No outro dia Nós do PT Nos reunimos E dissemos O nosso candidato É Lula Nós vamos registrar No dia 15 Lula Candidato a presidente Aí vem pesquisa E Lula Não cai um ponto Continua liderando A pesquisa Em todos os cenários Eu encerro Para dizer uma coisa A vocês A história Desse cara aqui Nesse momento Se confunde Com a defesa Da democracia E do povo Trabalhador brasileiro Nós podemos ter Vários cenários Daqui para frente O pior cenário Que a gente Não pode fazer É o jogo da Globo É ficar falando De plano B Isso é bola Nas costas Da nossa luta Não tem plano B É plano Lula É plano L Seria Seria o pior cenário Para a gente É o cenário De um PT Cabeça baixa De um PT Legitimando Esse golpe Não Nós estamos Preparados Para lutar E temos Que está preparado Para se vencer Lutar também Porque eles vão Tentar desestabilizar Nós vamos ter Que chamar Uma Assembleia Nacional Constituinte Colocar povo Nas ruas Para defender O governo do Lula Meu recado E eu encerro Meu recado Para a Rede Globo Esse pessoal Devia ter vergonha Na cara Deixar de covardia Escolher um candidato Para disputar Nas urnas Com o presidente Lula Agora Se eles insistem Nessa Saibam Que nós Não estamos Blefando Eleição Sem Lula Para a gente Não existe Eleição Sem Lula É uma falsa É uma farsa É uma fraude E nós vamos denunciar A frente Lula Presidente Obrigado Companheiro Lidbeg Faria Nosso senador Pelo estado Do Rio de Janeiro Tem muitas caravanas Aqui No dia de hoje Muita gente Veio de muito longe E só para Representar Toda Essa nossa Turma Que se esforçou Para participar Dessa caravana Eu queria Saudar Os companheiros Da Vila Soma Ocupação De Moradia E Sumaré Região Metropolitana De Campinas Um abraço Ao companheiro Edinho E o Lidbeg Sabe muito bem Que tem um Tem um grupo aqui Tem uma turma aqui Que tem É muito bom Que esteja aqui Que é a turma Do DCE Da USP Do Diretório Central Dos Estudantes E do Balaio Então saudar também A presença Dos companheiros Estudantes Da USP Eu queria ainda Saudar a presença Do nosso deputado federal Paulo Teixeira Por São Paulo Que também está aqui presente Obrigado Paulo E do deputado estadual Do Maranhão Companheiro Zé Inácio Obrigado Companheiros Bom O PT É mais que um partido Nós somos milhões De brasileiros Que lutaram E continuam lutando Por um país Mais justo Podem mentir na TV No rádio E nos jornais Mas o povo brasileiro Não vai esquecer Aquilo que construímos juntos Nos últimos 36 anos Enquanto houver Uma família Precisando de um teto Um trabalhador Precisando de emprego Uma mulher Um negro Uma pessoa Precisando que seus direitos Sejam reconhecidos E respeitados O PT Continuará Vivo Nos corações Dos brasileiros E das brasileiras Desse país É com esse recado Companheiros e companheiras Que eu quero Nesse momento Convidar ela Que tem conduzido O nosso partido Com muita firmeza Com muita resistência Ela que tem nos inspirado A seguir lutando E a ser Uma mulher combativa A ser A nossa primeira Presidenta do PT A nossa senadora Presidenta Enfim Glaise Hoffman Minha saudação Muito carinhosa A cada companheiro A cada companheira Que está aqui hoje Comemorando conosco Os 38 anos Desse partido Que nos dá Tanto orgulho E que fez Tanta diferença Na vida do povo brasileiro É muito bom Estar vivendo Esse momento histórico Eu tenho muito orgulho Presidente De ser do PT E muito orgulho De presidir Esse partido Que mudou A cara do Brasil Saudar a cada um A cada uma de vocês Saudar os nossos Companheiros Que estão aqui Da executiva Nossos parlamentares Nossos dirigentes Saudar essa mesa Maravilhosa Que está aqui Dos nossos convidados Queria fazer Uma saudação especial Em nome do Rui Falcão Aos nossos Ex-presidentes Do partido Que dirigiram O PT Até hoje Mas quero fazer Uma saudação Muito especial Pelo símbolo De resistência Que tem pra nós A dois grandes Companheiros José Genuíno E José Dirceu Quero Quero Do povo O povo Trazer Trazer também Aqui pra vocês Um abraço Muito apertado Da nossa Presidenta Dilma Rousseff Ela infelizmente Não pôde Estar conosco Por questões Pessoais Mas pediu Pra que eu Transmitisse A toda a nossa Militância Aos nossos Filiados A todos Os nossos Convidados Que estão aqui Convidadas O seu abraço Fraterno E quero fazer Uma saudação Especial Aqui Aos partidos Que estão Hoje Conosco PCdoB E PCO E também Aos partidos De centro-esquerda Que estiveram Conosco No ato De lançamento De um programa Para reconstruir O Brasil Que nós fizemos Nesta semana Em Brasília Estiveram lá Os representantes Do PDT Do PSOL E do PSB E fazer Um agradecimento Muito especial Aqui Ao diretório Estadual De São Paulo Aos companheiros E companheiras Que mobilizaram Para esse ato E trazer também A justificativa Do nosso companheiro Marinho Que me ligou Pediu desculpas Por não estar aqui Presidente Porque ele estava Com um compromisso Que não foi possível Mudar Mas sei do esforço Do Marinho E de toda a direção Do PT De São Paulo E em nome Do companheiro Emílio Que coordenou A organização Desse ato Agradecer A todos aqueles Que ajudaram A organizar Essa bonita festa De aniversário Do PT Na realidade Eu disse aqui Festa Mas não é festa Nós estamos fazendo Um ato E optamos Por fazer um ato Pelo momento Que o Brasil vive Nós somos alegres Fazemos Na nossa luta Com alegria Mas não cabia Fazer Realmente Uma festa No momento Que o Brasil Enfrenta Tantos problemas E tantos retrocessos E o PT Faz um ato Faz um ato Para mostrar A sua diversidade Para mostrar A sua capilaridade Para mostrar A importância Que tem Na construção Da democracia Desse país Hoje Nós temos Uma grande responsabilidade Não só com o Brasil Nós temos Uma responsabilidade Com toda a América Latina E somos referência Da esquerda No mundo E esse ato Esse ato É para reafirmar No 38º Aniversário Do PT O nosso compromisso Com o povo brasileiro E com o Brasil O nosso compromisso Com a luta Das mulheres O nosso compromisso Com os jovens brasileiros O nosso compromisso Com a população negra O nosso compromisso Com a comunidade LGBT É um ato De deduzir índios Nosso compromisso Com a comunidade indígena Esse é um ato De resistência De denúncia E de luta Mas é sobretudo Um ato Para a gente Reafirmar A candidatura Daquele Que vai governar O Brasil A partir de janeiro De 2019 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Esse ato De aniversário Presidente Também é um ato De desagravo Ao senhor Desagravo Pela perseguição Que o senhor Vem sofrendo Nesse país Não é possível A injustiça Que se coloca Em cima Do presidente Lula Uma perseguição Que é também A perseguição Ao povo brasileiro Ao povo trabalhador Nós reafirmamos A sua candidatura Presidente Lula Primeiro Por um motivo Muito claro O senhor É inocente Esse processo Que o condenou É um processo Injusto Eminentemente Político E que tem Como objetivo Tentar impedir A sua candidatura Que é impedir O direito Do povo De grande parte Do povo brasileiro Manifestar O seu voto Reafirmamos A sua candidatura Presidente Porque não é Só uma candidatura Do PT A candidatura De Lula Hoje É candidatura De parcela Expressiva Do povo brasileiro Portanto Cabe ao PT Cuidar de Lula Viabilizar Sua candidatura Fazer sua campanha E ajudar o povo A elegê-lo Presidente Presidente Hoje O Brasil É refém É refém De uma elite De uma classe Dominante Que é muito Perversa Trespassada Por privilégios Que não consegue Olhar pro seu povo E construir Uma nação Um projeto De desenvolvimento Uma classe Dominante Que é misógina Uma classe Dominante Que é racista Uma classe Dominante Que é homofóbica Uma classe Dominante Que não lhe quer Presidente da república Porque sabe O compromisso Que o senhor Tem com a imensa Maioria do povo Brasileiro Pois é essa Classe dominante Que nós damos Um recado Bem alto Em bom som Nós não temos Medo de vocês E a injustiça De vocês Não vai calar Nossa voz A injustiça De vocês Não vai tirar A nossa força De construir A sua candidatura Por isso Reafirmamos aqui O PT Não tem Plano B O plano do PT É Lula Presidente do Brasil Essa história Companheiros E companheiras Essa história De plano B É um enxerto É vontade Daqueles Que não estão Dentro do nosso partido Daqueles que querem Disseminar aqui A confusão Daqueles que querem Pautar A nossa luta Daqueles que não Querem efetivamente Que a esquerda Tenha um candidato Competitivo E ganhe as eleições Nesse país É com Lula Que nós vamos E para quem Quer tirar o Lula Antes Do jogo começar Eu quero deixar Dois recados Duas coisas Bem claras A primeira Lula tem direito De se defender De um processo Injusto Recorrer A todas as instâncias Do judiciário E fazer a luta Política Porque a sentença Que o condenou O acordo Que o condenou É político Eminentemente Político Segundo O PT Não tem apenas Não tem o direito De lançar Lula O país O que nós estamos O que nós estamos vivendo Hoje no Brasil Companheiros e companheiras Não é a normalidade democrática Não é a normalidade institucional Romperam com o pacto constitucional Feito em 1988 Em 500 anos de história Em 500 anos de história Isso começou a ser questionado Isso começou a ser questionado E isso começou a ser derrubado No impeachment Da presidenta Dilma E esta continuidade De rasgar a constituição Na democracia Está sendo Agora Com a tentativa De tolher Lula De ser candidato Nós não podemos aceitar isso E pasmem Estamos vendo novamente A intervenção Por forma Militar No país Esta ocupação Do Rio de Janeiro Não é outra coisa Que Além de perseguir Os pobres Também dar um recado Claro De que eles não vão Titubear E usar a força Por isso A nossa resistência O segundo pilar Da nossa constituição Que está sendo desmontado Os direitos sociais Que nós conquistamos Com a luta do povo brasileiro Nós construímos Um degrau mínimo De direito social Colocamos para dentro Da constituição A seguridade social A previdência A assistência A saúde E fortalecemos A educação Nem isso A elite brasileira Suportou E desmontou Com a emenda Constitucional 95 E o terceiro pé Que está sendo desmontado Da nossa constituição É a soberania nacional A entrega Das nossas riquezas Do petróleo Do pré-sal O desmonte Da Petrobras Gabrieli E agora Querem vender A Eletrobras Querem privatizar A vazão Dos nossos rios E com certeza Isso vai ser Para o capital Estrangeiro Por isso Que nós temos Que resistir Companheiros e companheiras Não estamos vivendo Essa normalidade A normalidade democrática Momentos como esse Em que nós fazemos Um ato Para reafirmar O compromisso Do PT São momentos De resistência O nosso papel Portanto É estar Onde sempre Estivemos Do lado Do povo brasileiro Do lado Do Brasil Dos interesses Nacionais Junto com os Movimentos sociais Junto com os Sindicatos Junto com a sociedade Organizada É fazer aquilo Que nos propusemos Quando nascemos Lutar Resistir Enfrentar Organizar Para mudar A realidade Do povo brasileiro É por isso Que nós estamos lutando Nós estamos lutando Por nossa democracia Nós estamos lutando Pelos direitos do povo Nós estamos lutando Por nossa soberania E hoje Quem representa Tudo isso Quem representa A resistência Quem representa O enfrentamento E a luta Quem representa A saída Para esse Brasil É Luiz Inácio Lula Da Silva O próximo Presidente da República Por isso Viva a guerrida Militância do PT Viva o povo brasileiro Viva o partido Dos trabalhadores E viva Lula O futuro Próximo Presidente do Brasil Grande abraço Companheiros Obrigado Companheira Glaze Nossa presidenta Agora nós vamos ouvir A nossa amiga Querida companheira Aline Calisto Gente Ontem Eu sou mineira Solar de BH Eita E nós fizemos Um ato Maravilhoso Um ato maravilhoso Em Belo Horizonte Em comemoração Aos 38 anos Do partido Dos trabalhadores E ao lançamento Da pré-candidatura Do nosso candidato E afinal de contas Eleição sem Lula É Está mais que Claro O recado E após O ato Presidente Lula Me mostrou Um samba Maravilhoso Foi feito para o PT E ele falou Aline Você tem que conhecer esse samba Você tem que cantar esse samba Aí combinamos Ontem mesmo Wagner A nossa presidenta A nossa senadora Linda Maravilhosa Poderosa Glaze Hoffman É muito poderosa Né gente É muito maravilhosa É Tem que falar É lógico E a gente combinou De eu fazer esse samba Eu não sei a letra Eu aprendi de ontem Para hoje Quer dizer De madrugada Né Hoje Com os meninos E nós vamos tentar Fazer ele aqui E eu acho que vocês vão achar ele muito bonito Porque eu adorei Viu presidente Amei esse samba Bora lá Pode levantar Pode animar Vem Aquele samba bonito Surgiu Surgiu Uma estrela no céu Iluminou Na cidade e no campo O caminho do trabalhador Nosso lema é lutar Sem esmorecer Hoje eu tenho esperança Na estrela do PT Na estrela do PT E você? E você? Você não faz Constravo Não fugiu Não se redeu Saiu e gritou Bem alto com razão Chega de exploração Saiu e gritou Bem alto com razão Chega de exploração PT 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 O novo compreendor Espera por você PT 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 A estrela valente Que agora vai vencer E vai vencer PT 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 O meu povo Santo e Doge Espera por você PT 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 A estrela valente Que agora vai vencer De novo Vem comigo PT 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 O meu povo Sofrido Hoje espera por você PT 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 A estrela valente Que agora vai vencer É Lula 2018 E o Lula vai ganhar Mais uma vez Muito obrigada Aline Por esse lindo samba Pela sua voz Pela sua generosidade Muito obrigada Queremos agora chamar Um vídeo da caravana Do nosso presidente Lula Produzido pelo nosso companheiro Ricardo Stucca A estrela valente Bom dia Hoó Fo秒 Jaclynn Dot Fo 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 O que é isso? 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 O... O que é isso? 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 Na verdade, eu Sorry the White. da nossa querida companheira Maria José, duas vezes prefeita de Toffoli Antônio, cinco vezes deputada estadual, que morreu antes de ontem. E tem uma passagem muito interessante. Em 1980, quando eu resolvi fazer uma viagem, para construir o PT no Vale do Mucurilho, no Vale do Jequeteonha, eu e um companheiro que não está mais no PT, eu com o Perapolo, pegamos uma Brasília e fomos andar toda essa região. E nós chegamos na casa da Maria José, a mãe dela me parece que era cega, e a mãe dela tinha muito medo de que eu fosse comunista. Então, eu ia dormir na casa da Maria José, eu tive que pular a janela para entrar no quarto, para a mãe dela não ver a minha voz e não criar problema comigo. E ela morreu ontem. É uma perda muito grande para o PT do Brasil e, sobretudo, para o PT de Minas Gerais. Eu quero, também, porque eu fiz uma nominata aqui na hora, obviamente tem muita gente que eu esqueci, mas eu queria lembrar o nosso querido deputado Otaviano e a minha querida secretária Bete, que morreram queimadas num carro, vindo do Espírito Santo para São Paulo. o meu parceiro de anos de viagem por esse país para construir o PT, o saudoso Marco Aurélio Garcia. E cumprimentar os milhares de companheiros e companheiras que morreram lutando por moradia, morreram lutando por terra, companheiros Zaratini. Companheiros, é que não vai dar para ficar citando todo mundo, porque, senão, isso aqui vai se transformar numa página de obituário, e eu acho que o objetivo é apenas citar umas figuras quase que lendárias do PT nesse momento. Vocês sabem, eu devia ter pedido para fazer uma lista aqui, não, o nosso querido, inesquecível companheiro Antônio Cândido, que morreu recentemente, o nosso querido companheiro Chico Mendes, a nossa companheira Dorselina, que era prefeito da cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e aqueles que morreram lutando por terra, lutando por liberdade, lutando por conquistar melhores condições de vida. As crianças inocentes que morreram de fome nesse país, sem saber por que estavam morrendo, as pessoas que morrem todo santo dia na porta de um hospital, esperando um tratamento que nunca vem, e as pessoas que são vítimas da falta de justiça nesse país. Eu queria começar a citar essas pessoas, tentando evitar de falar muito, porque tem muita gente com o carro no estacionamento, o estacionamento fecha às 11, e, portanto, se eu não terminar, as pessoas não vão embora. Então, eu queria dizer para vocês que seria importante que a gente lembrasse o significado do PT na história desse país. Eu estava dizendo ontem para os companheiros na casa do governador Pimentel, se a gente quiser lembrar o benefício que o nosso partido fez para o país, é só a gente fechar os olhos 30 segundos e tentar imaginar o Brasil de hoje sem o PT. Vamos tirar o PT do cenário político do Brasil que a gente vai passar a lembrar que nunca antes na história do país um partido fez uma revolução social que fez o nosso partido desde as prefeituras aos governos dos estados que nós governamos. Nunca se teve tanta educação, tanta saúde, tanto tratamento carinhoso de atendimento às pessoas como a experiência do PT no governo. Certamente que nós não fizemos tudo o que tínhamos que fazer, mas certamente ninguém fez mais do que o PT nesse país. Eu lembro quando a Luísa Erundina era prefeita aqui na cidade de São Paulo, o ódio que se criou nessa cidade contra a Luísa Erundina quando ela tentou implantar o IPTU progressista aqui nessa cidade. Eu lembro do ódio, eu lembro das placas colocadas em cada rua dessa cidade dizendo que votou no PT e tomou no IPTU porque ela tentava com uma comunicação falha do nosso partido e muito falha porque a gente tinha inventado de pagamento milhões e milhões de trabalhadores eu digo isso porque aqui agora há pouco estava um companheiro meu chamado Bagasso que morava na Coab 1 ou na Coab 2 trabalhava na Ford todo mundo que morava na Coab tinha sido isento de pagamento mas como a Luísa Erundina através da nossa comunicação bem sucedida comunicou primeiro aos 200 mais ricos da capital e eles começaram a bater tanto nela que quando o povo quando o povo descobriu que a Luísa não tinha tinhentado eles nós já tínhamos perdido as eleições eu lembro de que a razão pela qual a Mata Suplicy perdeu a reeleição dela contra o Kassab aqui ou contra o Serra não sei a memória foi por causa de uma coisa chamada CELS que ela fazia na periferia escola para as crianças pobres melhor do que as escolas de determinados setores da classe média aqui na capital de São Paulo eu lembro que quando pensei em apresentar ao PT o Fernando Haddad como candidato a prefeito dessa cidade eu sonhava que pelo fato dele ser um cara bem formado em direito formado de economia sabe ter tido pai longista na 25 de março imaginava é a cara do paulista até um pouquinho confundido com o Tucano eles vão perdoar o Haddad e não vão bater no Haddad não perdoaram um dia não perdoaram um dia desde que esse moço ganhou as eleições eles esqueceram todas as virtudes do Haddad e passaram a mostrar coisas que eles consideravam defeitos das coisas boas que o PT fazia da mesma forma que eles fizeram com a Dilma entre 2010 e 2014 eles nunca perdoaram o fato da gente ter criado o orçamento participativo e fazer debate nas comunidades para que o povo decidisse aonde seria feito o investimento e qual a obra prioritária de cada cidade nunca perdoaram você fazer um plano habitacional dando subsídio para as pessoas que ganhavam até um salário mínimo porque se você não der subsídio quem ganha até o mínimo não pode pagar 300 de aluguel porque se pagar não sobra para comer eu não sei se vocês acompanharam o discurso da menina que se formou em direito na PUC a semana passada o discurso daquela menina é como se tivesse passado uma esponja de aço na minha alma porque ela disse tudo que a gente vinha ouvindo nesse país desde que a gente criou o ProUni eu não sei se vocês sabem que a semana retrasada nos Estados Unidos uma brasileira da Universidade de São Carlos ganhou o maior prêmio de antropologia do mundo dado por uma universidade americana e eles não perdoam que no discurso dessa moça ela cita duas vezes do governo Lula e fica meia hora criticando o governo tele inegavelmente essa gente que eu citei mais vocês ajudaram a gente criar o mais importante partido político que a América Latina já teve eu ouso dizer sem nenhum desrespeito a nenhuma organização política de um lugar não existe nada similar ao nosso PT nada nunca na história desse país um partido foi criado pelos trabalhadores dirigido pelos trabalhadores e que se transformou num guarda-chuva para trazer para dentro do seu guarda-chuva todas as correntes políticas desse país que sequer cumprimentavam que sequer falavam bom dia ou morta-chuva porque estabelecia ódio entre elas o PT criou cidadania para que a gente aprendesse a fazer política a fazer democracia na diversidade permitindo que ninguém era obrigado a esquecer o que pensava ou aquele que ele acreditava mas viesse discutir dentro do PT e não foram poucas as acusações que o PT era uma federação de esquerda que o PT era um monte de grupelho que o PT era não sei das quantas e nós suportamos tudo isso e aprendemos a viver sabe como se fosse uma família em que tem uma pessoa bonita uma feia uma baixinha uma alta e nem por isso eles vão se matar eles vão conviver democraticamente eu conheço muitos partidos no mundo convivi com muitos partidos no mundo não tem nada não tem nada com o PT vocês podem ter orgulho que não existe nada com a qualidade do PT seria tão bom se o Delaio estivesse aqui agora gente para o Delaio olhar para vocês e perceber se vocês pertencem a uma quadrilha que ele diz que o PT é para ele perceber para ele olhar na cara de um de nós aqui e perceber se vocês tem jeito de bandido se vocês criaram um partido na verdade na verdade ele iria perceber que aqui tem homens e mulheres que trabalharam que não puderam estudar mas foram responsáveis pelo pagamento do estudo que ele teve que muita gente da classe trabalhadora não consegue ter e certamente se ele conhecesse as pessoas que militam no PT se ele conhecesse as pessoas que criaram o PT ele não diria uma imbecilidade de que o PT é uma quadrilha que foi criada para roubar esse país é uma pena que eles são despolitizados por tudo que eu fiz até agora eu posso afirmar que todos eles que me interrogaram são analfabetos políticos todos eles não tem noção da arte da política e esse partido não tem que ter medo do que está acontecendo conosco nós não temos que ter medo é um processo se a minha mãe fosse viva ela dizia é uma provação nós estamos sendo testados diante do mundo diante das leis divinas e das leis sabe dos homens para saber se a gente é capaz de resistir eu tenho eu tenho feito o que somente uma pessoa honesta pode fazer eu tenho dito que a polícia federal mentiu ao meu respeito eu tenho dito que a imprensa mentiu ao meu respeito eu tenho dito que o ministério público mentiu ao meu respeito e lamentavelmente o Moro fez uma sentença mentirosa ao meu respeito corroborada pelo pelo TRF4 eu não sou melhor do que ninguém nem maior do que ninguém e não estou acima da lei mas estou acima da mentira eu sei eu sei que o meu julgamento é político porque só tem uma unanimidade hoje no Brasil hoje só existe uma unanimidade antes da internet era o Chico Buarque agora depois da Lava Jato sou eu a única unanimidade é que nenhum partido político quer ter candidato a presidente da república quer que eu dispute as eleições nenhum banqueiro quer que eu dispute as eleições nenhuma revista nenhum jornal ou a televisão quer que eu dispute as eleições eu não sei por que mas não querem não querem ou seja é uma unanimidade e por que que é unanimidade de um lado ele sabe que se eu for candidato só vai sobrar uma vaga para o segundo turno com perspectiva de eu ganhar no primeiro turno as eleições e não sobrar nenhum e se eles se eles me tirarem do jogo tem duas vagas como todos eles tem muito pouco voto é um caminhão de melancia que vai se ajeitando durante o processo eleitoral e a coisa é tão grave Cátia para você escrever para a Folha de São Paulo que com base nessa ideia até o Temer trocou veja que malandragem ele trocou uma proposta que tinha 80% de reprovação do povo que era a reforma da Previdência e foi a pesquisa do Datafolha que fez ele mudar de posição porque percebeu que não ia aprovar no Congresso então ele trocou uma proposta de 80% de reprovação que é a ideia de colocar as Forças Armadas para controlar a violência nesse país e até ele acha que se eu não for candidato ele tem chance pode estar certo disso aliás ontem aliás ontem o Bolsonaro cunhou uma frase uma frase histórica ele disse ao Temer Temer você já roubou de tudo nesse país mas não vai roubar o meu discurso e não vai roubar os meus votos pois bem o Alckmin acha que se eu for candidato ele tem menos chance porque pode só ter uma vaga e ter muito candidato e o Bolsonaro está na frente dele se eu não for tem duas vagas então ele tem chance e outros mais amigos menos amigos falam porra sulura não for porra sulura não for na verdade tem gente disputando o espólio do Lula e o espólio do PT e eu estou só olhando estou só matutando o que eles estão fazendo eu eu tenho eu tenho dito que ser candidato ou não não é uma profissão de fé não é uma coisa que o destino traçou eu até achava que nem deveria ser candidato mais mas na situação que ele deixar o Brasil eu quero olhar na cara de vocês com orgulho na tua cara queria te dizer se tem um partido e se tem um candidato que pode trazer alegria a autoestima o crescimento a distribuição de renda a educação nesse país é exatamente o partido dos trabalhadores e os seus aliados ontem ontem eu disse em Belo Horizonte ontem eu disse em Belo Horizonte o que eu vou dizer para terminar aqui para vocês eles estão numa situação mais difícil do que eu eu acho que eles estão numa situação mais difícil do que eu primeiro porque eles sabem que mentira a meu respeito hoje eu fiquei sabendo eu não sei o resultado ainda mas eles levaram até o Pedro Correia para falar que o Lula sabia quem não conhece o Pedro Correia pode saber que é o maior veiaco e maior pilantra da política brasileira pernambucano ele é tão pilantra que a FAB deu um terreno para o prefeito de Pernambuco e quando a gente descobriu ele estava tentando vender o terreno que a FAB tinha dado para o prefeito de Pernambuco ele é tão pilantra que ele só andava de raibã verde terno branco e sapato branco e ele será sempre do partido que está no poder porque ele dizia quem usa raibã quem usa sapato branco e terno branco não fica bem da oposição eu tenho que estar no governo e é engraçado porque contra mim o Moro o leva para prestar depoimento e o Taka Duran que é o cara que está acusando o Moro ele não leva porque ele disse que é bandido então gente deu um terminado dizendo para vocês eu acho que eles não estavam preparados para processar o inocente acho acho que a imprensa deve começar a meditar no que ela escreveu até agora acho que a televisão tem que começar a pensar o que falaram até agora porque eles não tem noção do crime que eles estão cometendo contra a democracia desse país tentando impedir o melhor presidente que esse país já teve por causa de vocês de ser candidato a presidente não é em 65 eles não deixaram o Juscelino ser candidato era para acabar o golpe eles fomos deixar o golpe e vamos deixar o Juscelino de fora o que que eles se enganam no meu caso Catinha escreva aí vai o que eu vou dizer o que que eles se enganam no meu caso no meu caso eles se enganam porque o Lula não é o Lula o Lula não significa nada sozinho o Lula só tem alguma importância porque nesse país graças a vocês nós temos milhões de Lulas pensando como eu milhões de pessoas querendo mudar esse país eles tem que saber de uma coisa ah nós temos que prender o Lula porque o Lula não pode ficar solto falando de nós Lula não pode ficar denunciando falando mal do Temer fazendo coisa e falando que vai ser presidente nós temos que dar um jeito qual é o jeito quem sabe tentar me prender e eles vão ter outra surpresa porque eles poderão prender apenas a minha carne carcomida mas não prenderão as minhas ideias não prenderão os nossos sonhos e não prenderão as minhas esperanças vocês estarão na rua defendendo um país soberano vocês estarão na rua defendendo um país em que garanta que o pobre possa ter um diploma de doutor vocês estarão na rua brigando para que o povo volte a ter casa para que o povo volte a ter salário para que o povo possa voltar a ter esperança nesse país de autoestima e é isso que eles não conseguem parar ah, quando mexeram com o Juscelino não tinha partida era o Juscelino quando levaram o Getúlio a morte o Getúlio também o partido não tinha metade da capacidade de mobilização que nós temos hoje os aliados que nós temos hoje aliás se o Getúlio tivesse tido na rua 10% do que foram quando ele morreu para a rua ele não teria sido morto não teria se matado então eles estão numa encalacrada porque eu não vou fugir eu não vou me matar eu vou ficar aqui vou ficar aqui vou ficar quem quiser me julgar vai arcar com a responsabilidade de pagar o preço histórico pelo erro cometido e é disso que eu não abro mal é disso que eu não abro mal o que eu não posso admitir é que um menino que a única proeza dele nesse país foi se formar em direito e prestar um concurso depois de 3 anos de estudando a custa do pai de um menino que aprendeu a empinar papagaio na frente do ventilador de um menino que aprendeu a jogar bolinha de gude no carpete venha dizer que o Lula é ladrão ele sabe que eu não perdoo ele pode ser do partido o que ele quiser ele pode dizer o que ele quiser o que ele não pode é mexer com a honra de um homem nordestino que se tem uma coisa é o orgulho da sua honra se eles não estão acostumados a lidar com gente que tem caráter se eles não estão acostumados a lidar com gente que se respeita eu quero dizer pra eles eu não tenho diploma universitário eu não estudei mas quero lembrar que caráter a gente não compra em supermercado nem no shopping caráter a gente tem ou não tem caráter a gente adquire da formação da gente e eu conquistei a duras pedras meu querido Haddad o direito de andar de cabeça erguida nesse país e não vou baixar minha cabeça levantem quantas infâmias quiserem contem quantas mentiras quiserem se eles quiserem me tirar do jogo eles vão ter que cometer um crime contra a nossa constituição e eu estarei de vocês com cabeça erguida na rua desse país dizendo pra vocês o PT não é o Lula o Lula não é um ser humano é uma ideia que vocês ajudaram a criar e essa ideia da igualdade essa ideia da participação essa ideia do trabalho compartilhado que nós aprendemos a fazer nesse país não vai acabar não vai acabar como não acabou quando morreram essas pessoas todas que eu citei pra vocês portanto eu queria dizer queria dizer que aos procuradores que acudam tanto o PT se vocês tivessem apenas uma partícula da decência que tem esse partido vocês não contavam a quantidade de mentiras que vocês contam ao país então vocês estão enfrentando uma coisa diferente esse partido é diferente esse partido tem gente diferente ontem eu fui visitar o acampamento dos sem serras de Minas Gerais eles deveriam ver os petitas que estavam lá pra perceber que eles não são uma quadrilha eu fui visitar a colônia de ranceniano Santo Isabel eles deveriam ver aquelas mulheres todas atrofiadas fundadoras do PT e deveriam saber eles não são quadrilha quadrilha que em nome de representar a lei por não receber um mês de aumento de salário eles pedem um auxílio moradira enquanto o povo é jogado na sarjeta desse país por isso companheiros e companheiras nós estamos comemorando 38 anos de partido 38 anos de partido como vocês percebem eu estou muito jovem muito conservado tomo banho de formal todo dia vocês podem ficar certo que eu vou estar junto para a gente comemorar quem sabe os 50 anos quem sabe os 60 mas se eu não tiver se eu não tiver certamente aqui nessa mesa terá muitos de vocês que estão aí se não tiver vocês estará os filhos de vocês e você não tiver estará os filhos dos filhos de vocês o que importa é que sempre haverá nesse país um homem e uma mulher um negro e um índio ou todos juntos defendendo um país democrático junto onde o povo possa viver democraticamente feliz aniversário PT e feliz aniversário para os petistas que ajudaram a gente construir esse extraordinário partido obrigado aos partidos irmãos que estão junto conosco nessa briga e dizer para vocês que a luta continua até a vitória final um abraço companheiros um abraço partido é dos trabalhadores partido é dos trabalhadores partido partido é dos trabalhadores Música 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 Tchau, tchau.